Essa é uma longa história. Começou quando eu nasci. O médico me viu e ficou um pouco assustado. Mas, no fim das contas, tudo deu certo. E meus pais ficaram muito felizes. No tempo da escola, a vida não foi fácil. Os meninos viviam tirando sarro da minha cabeça. Mas, pelo menos, nunca queimaram meu fundo. O tempo foi passando e eu vivia rodeado de amigos. Mas, no fundo, no fundo, sempre me senti meio sozinho. Até que um dia... Eu encontrei alguém. Ela não era muito parecida comigo. Mas, começamos a sair e fomos nos aproximando mais e mais. Começamos a namorar naquele mesmo verão. E, logo, demos o próximo passo. Depois disso, veio a lua de mel. A promoção do emprego da sua mãe. A casa nova. A gravidez. E um belo e lindo dia. Nasceu você. Nasceu você.